Música Gamescare, desde 2016 cuidando com muito carinho dos seus videogames. Links na descrição. Sim, finalmente, o lado azul venceu. As tropas do lado verde desistiram, abandonando seus antigos videogames em berros, enquanto fugiam para as montanhas azuis. Não há mais nada para o lado verde se segurar, mesmo nos seus grandes trunfos. Dia após dia, vem parar no lado azul. Não há onde se esconder. Oh, lado verde, não fica chateado assim não, lado verde. Oh, aconteceu comigo também. Fica tranquilo. A gente sobrevive, fica tudo de boa, fica sossegado. Eu mesmo não produzo consoles há décadas e tá tudo bem. Todo mundo segue armando todas as minhas IPs. Pelo menos, todas que eu lembro de ainda fazer um jogo ou outro. Ei, que história é essa, lado azul, de que eles não tem pra onde fugir? Eu tenho parques temáticos, museus e mais de 140 milhões de consoles vendidos. Tem muito lugar lá fora além do lado azul. Sim, parece que todo mês nós lemos isso em algum lugar. Seja um criador de conteúdo especializado em Xbox simplesmente desistindo da marca e pulando fora do navio, ou desistindo de criar conteúdo, ou gritos e mais gritos das pessoas de que Sony ganhou definitivamente a guerra dos consoles. E que os usuários de Xbox estão sendo, na melhor das hipóteses, enganados e na pior das hipóteses, feitos de trouxa. Então, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre Sony ganhando a guerra dos consoles. Vamos falar sobre porque essa percepção fica dessa maneira. E vamos falar sobre qual o papel do Xbox no mundo onde o Microsoft se torne uma fornecedora de jogos para todo mundo. Vamos bater um papo sobre isso. Sim. Se tudo que você precisa ouvir nesse vídeo é que Sony ganhou a guerra dos consoles, você nem precisava ter aberto esse vídeo. O Playstation 4 vendeu quase que 2,3 para cada unidade de Xbox One. Nesse momento na geração que se iniciou em novembro de 2020, você tem 61,7 milhões de Playstation 5 vendidos contra 27,7 milhões de Xbox. Eu fui até olhar de novo porque por um segundo meu cérebro falou assim, Damn! Isso é menos que a metade. Sim, isso é menos que a metade. 27,7 milhões de unidades de Xbox Series. E de quem é culpa? Há diversos culpados, certo? Um deles, a incrivelmente poderosa inércia do nome Playstation. Você tem pessoas que você vira para elas e fala assim, olha, o que você joga normalmente? Ah, eu jogo essencialmente Fifa e aí eu compro um ou outro jogo de tiro que eu goste. Por que você não migra para o Game Pass então? Por que você não compra um Xbox? Ah, não, 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 não. Eu sempre comprei o Playstation. Eu comprei o Playstation 1, eu comprei o Playstation 2, eu comprei o Playstation 3, eu comprei o Playstation 4 e agora eu vou comprar o Playstation 5 assim que eu tiver grana. Mas você joga Fifa? É. Você joga competitivamente? Não, 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 não. Eu compro as vezes o jogo quando já faz 6 meses que lançou quando algum amigo me vende. Cara, os jogos da EA saem com parte do Game Pass. Por que raios você não migra? Eles saem com parte do Game Pass. Ah, não. Eu estou acostumado a ter Playstation. Eu tenho dezenas de exemplos disso pra dar. Dezenas. Certo? Dezenas de exemplos disso pra dar. Entre amigos, entre parentes, entre colegas de trabalho. Certo? Entre gente que encontramos em convenções. Eu tenho dezenas de exemplos disso. Tem vezes que o Junior começa a rir, que eu falo assim, meu irmão em Cristo. As coisas que você está falando que você gosta de jogar, tem de graça no Game Pass. De graça, entre armes assustos. Você vai pagar 50, 60 reais por mês no Game Pass. E aí a pessoa fala assim, não, mas eu estou acostumado a comprar Playstation. Ou a pessoa vem e pergunta como aconteceu no Retrocon. A pessoa vem e pergunta, cara, você chegou a jogar já com o Playstation 5 Slim? Você curtiu? Você achou bacana? Eu falei, é um Playstation 5. Ele, não, mas faz menos barulho? Eu falei, como? É um Playstation 5. O Playstation 5 já é silencioso pra caramba. Ele, não, que eu estou pensando. Por que não caiu o preço? Eu fiquei meio assim. Eu falei, é uma coisa esquisita, né? A Microsoft lançar um Slink, a Sony lançar um Slink, ela não corta o preço, né? E... Mas até aí parece que a Microsoft está lançando os novos modelos também e não vai ter corte de preço. Pelo que está sendo conversado, parece que não vai ter corte de preço. Estamos esperando a conformação disso. Aí a pessoa fala assim, é, mas... Mas eu estava esperando o corte de preço pra pegar o Playstation 5. Aí você fala assim, mas por que? O que você vai jogar? O que você está esperando pra jogar? Qual o exclusivo? Ah, não, não vi nada ainda que mexeu comigo. Essa geração está meio calma, né? Aí você fala, tá, mas... Você tem o Play 4. Ele fala, ah, tem o Play 4 Pro. Por quê? Aí a pessoa, não, porque eu tive todos o Play 1, Play 2, Play... Aí você fala, ok, entendi. É absolutamente incrível a quantidade de inércia que a marca Playstation tem. É confiança. E, tipo, parabéns, eles merecem... Eles merecem um parabéns daquele parabéns... Sabe o meme do parabéns, assim, do... 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 Neon Genesis Evangelion, né? Parabéns! 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 Certo? Eles merecem vários desse tocan no dia inteiro. Porque foi um trabalho muito bem construído de 1994 pra cá. Construído terrivelmente em cima dos ossos da estrutura das outras companhias de videogame que a Sony matou no processo dela dominar o mercado. Mas construído, parabéns! Certo? Ela... Ela... Ela se tornou, de facto, pra gerações de pessoas, videogame. Quando você fala com uma geração de pessoas... Eu brinco com isso. Eu já contei isso no mini diversas vezes. Eu brinco muito isso, né? Que as pessoas iam na minha casa, no início dos anos 2000, aqui em Capinas. E as pessoas chegavam na minha casa, elas olhavam e eu não tinha o Play 2. Eu tinha o Xbox clássico e o Gamecube. E o Gamecube, principalmente. O Xbox, as pessoas, às vezes, olhavam e falavam... O que que é isso? Ah, é o videogame da Microsoft. Ah, ok. Ninguém discutia o videogame da Microsoft. Parecia normal pra eles a ideia da Microsoft ter um videogame, né? Ou, pelo menos, ninguém falava pra mim assim... Ah, ok. Agora, o Cube? O Cube as pessoas olhavam aquela coisinha linda, fofinha, roxa, barra, magenta, barra... E... E as pessoas olhavam e falavam assim... O que que é isso? Falavam assim... É um Gamecube! O que é um Gamecube? É um videogame dessa geração da Nintendo. A Nintendo ainda existe? Lembre-se, estávamos no meio da geração do Play 2. Tudo que tinha existido de Play antes era o Play 1. Nós estávamos no meio da geração do Play 2. A Nintendo ainda existe? Existe, existe. Esse é o Play 2 da Nintendo. A... E é... Era o ajuste. Era o ajuste pra você falar pra muita gente. Esse é o Play 2 da Nintendo. Né? O que dificultou a minha vida quando você tinha que apresentar pras pessoas o Wii, as vezes, né? Ou o Wii U. E você falava assim... Ah, esse é o Play 4 da Nintendo. Aí a pessoa... Mesmo? Mesmo? E... 27,7 milhões com 4 anos no mercado? Maluco! Isso são índices... Tão ruins quanto os do Wii U. São índices tão ruins quanto os do Wii U de venda. Pra uma empresa muito maior. E com cofres muito, muito maiores. Certo? Verdadeiramente ruim. E... A culpa? Diversas razões. Uma delas. Sony tem um posto a peso e fez um excelente trabalho na formação da marca dela. Absolutamente sensacional. Gigantescamente bom. Parabéns. Não tem mais o que se falar. O trabalho que ela fez na marca é gigantescamente bom. Né? Marcel, você tem todos os PlayStations? Eu tive, em algum momento, todos os PlayStations. Eu não tenho mais um Play 1 funcional e eu não tenho mais um Play 2 funcional. Né? Eu não tenho mais um Play 2 funcional. Eu tenho dois Play 2 que eu pretendo levar pro Michelin. Né? E... E... Mas eu, por exemplo, não tenho mais um Play 1 funcional. Eu não tenho mais. Ele foi encaixotado e deixado guardado na casa dos meus pais. Porque o Duck Station funciona muito bem. Certo? E resolve o Warping dos jogos. Ele tem... Ele tem... Ele implementa um... Um... Um Fakesy Buffer, né? Então ele... Ele resolve o Buffer. Ele resolve aquele... Aquele Warping dos jogos do Play 1. Então... Eu... Eu tô basicamente jogando Play 1 hoje. Eu tenho um Play 3 aqui. Um Play 3 na sala. Ah... Eu tenho um Play 4 Pro. Meu Play 4 normal. Foi de presente. Para... Para os aneis da Guga. Ah... E eu tenho um Play 5. Então, essencialmente em algum momento da minha vida eu tive todos os Play's. É... É... Eu tenho blusas e... E bonés e... E camisetas e tudo mais. E Playstation. Um material adjacente a Playstation. Né? As pessoas às vezes tem a impressão de que eu não gosto do Play. Eu reclamo do Play. Da mesma maneira que eu reclamo de todos os outros videogames. Eu reclamo do Play. Certo? É... São raros os videogames que eu não vou reclamar. Tá? Quando... Quando... Quando as pessoas falam assim... Nossa, o Arcel gosta do Nintendo Switch. Eu curto demais o Nintendo Switch. O Nintendo Switch... É muito raro eu reclamar dele. E como eu reclamo de... Muito videogame... Quando... A quantidade... A porcentagem que eu reclamo do Nintendo Switch... Deixa muito claro o quanto eu gosto do Nintendo Switch. Certo? Pra mim ele é absolutamente, fantasticamente incrível. Né? Mas eu reclamo. Eu reclamo de videogames. Eu reclamo. Eu sou chato com as peculiaridades e probleminhas deles. E... Nenhum dos Playstation escapou da reclamação. No momento onde eu tive que virar meu primeiro Play 1 de ponta cabeça pra continuar jogando ele. Eu falei mal da Sony por anos depois disso. Ele tinha ido pra Cucuia. Meus pais tinham comprado um outro Play 1 pra gente. Né? Pra mim e pro Eric. E a gente já tava jogando com um Play 1. Bonitinho. Certo? E eu ainda tava reclamando daquele Play. Porque tem essa porcaria. Tem que virar de ponta cabeça. Porque não sei o que. Porque entorta o plástico. Essa... Pi... Né? Play 2 então. Play 3. Meu Deus. Play 3 reclamei demais dele. Mas eles se tornaram de facto a marca de videogame. Eles se tornaram a... Pra muita e muita e muita gente. O que se pensa em termos de videogame. Os outros quatro problemas que eu vou colocar pra vocês aqui são... 100% culpa da Microsoft. Certo? O primeiro deles. E eles stack. Eles vão ficando um em cima do outro. Certo? O primeiro deles. Marketing completamente inefetivo. Foi horrível. O marketing deles é péssimo. Aliás, a comunicação da Microsoft como um todo é péssima. A gente falou isso de novo e de novo e de novo e de novo e de novo em papo sério. A comunicação da Microsoft é um lixo. A comunicação da Microsoft é péssima. A comunicação da Microsoft é horrível. Certo? Se eu empilhar quatro guaxinins e colocar eles num sobretudo e juntar quarenta guaxinins e portanto eu tenho dez sobretudos digitando, certo? Em máquinas de escrever e fotografando isso e colocando no Twitter o dia todo. Eu vou ter um sistema de comunicação mais conectado com os jogadores e mais eficiente do que o sistema de comunicação da Microsoft pro departamento Xbox. O departamento Xbox ele não voa só cego e surdo na visão do universo como geral. Mas ele voa cego, surdo, sem radar. Cê tá entendendo? E tipo, com pessoas cutucando ele com longas varetas e empurrando ele pros lados assim. Sabe o pessoal lá da Boston Robotics testando os robôs assim? Eles empurram os robôs e o robô tem que manter o equilíbrio? Então, é esse o nível de quão horrivelmente lixoso e trash e péssimo é o marketing do Xbox. É muito, muito ruim. Ele é muito ruim. De vez em quando eles escavam alguma propaganda excelente, fantástica e boa ligada a estratégia Microsoft Gaming. Mas o Xbox em si? Uau! Uau! Eu gosto, eu adoro, eu acho uma posta má que eu tive o S e eu tenho o X. Mas é duro. É duro. Sabe? É muito, muito complicado. Cê olha assim e fala, caraca velho. É muito ruim a propaganda do Xbox. Né? E você percebe que é uma coisa do Xbox. Microsoft Gaming recentemente fez aquela propaganda incrível baseada em filmes de terror, né? O cara assim, eu quero jogar um jogo com você. E a menina... E qual é o jogo? Vamos jogar no Xbox. Aí ela, mas você não precisa de um Xbox para jogar Xbox. Ele, não, você não precisa de um Xbox para jogar Xbox. Aí ele, pá! Xbox em todos os lugares. Microsoft Gaming, Game Pass. Pá! Aí você fala, pá! Legal! Tá ligada essa estratégia. Nós vamos voltar aí. Nessa questão do buraco ligado a não estratégia deles. Marketing. Absolutamente inefetivo. Horrível. Certo? Uma outra coisa. Um segundo ponto gravíssimo aí. Você não tem exclusivos. Você não tem exclusivos. Eu brinco muito isso aqui no Mini e eu bato muito e pau que bate em Chico, bate em Francesco. Certo? Eu falo assim, no momento em que a Sony coloca os exclusivos dela no PC, eles não são mais exclusivos. Eles estão no PC. Certo? Exclusivo, pra mim, é coisa como Metal Gear Solid 4. É coisa como Folklore. Certo? Isso é exclusivo. Assim, volta nos vídeos do Mini, desde o momento onde a Microsoft normalizou colocar os jogos dela no mesmo dia, no PC e no Xbox. A gente tá falando pra vocês assim, você não precisa mais de um Xbox. Você pode ter. Eu tenho. Eu não gosto de jogar no PC. Eu não jogo em PC. Então eu tenho um Xbox. Por quê? Game Pass faz sentido pra mim. Ele me economiza uma montanha de dinheiro. Certo? E eu gosto dos jogos que a Microsoft me oferece. Né? Que são o Microsoft Gaming, que são do Microsoft Studios. Eu gosto dos jogos. Bethesda, BK, Double Fine, Rare. Eu gosto dos jogos que ela me entrega. E o lugar com o melhor custo-benefício pros gráficos que eu tenho, são o Xbox. Mas ele não tem exclusivos. Por quê? Porque se você tem um PC bom, você joga tudo dele. E conforme o Game Pass cresce, mais e mais você não tem acesso a exclusivos. E é aquela velha história. Exclusivos vendem consoles. Eles vendem caixas. Eu entendo que não é mais a estratégia. Vamos chegar lá. Não é mais a estratégia da Microsoft. Mas se você está comparando caixa com caixa, você não vende Xbox. Por quê? Porque o cara fala assim, nossa, eu quero comprar um Xbox pra jogar Gear 5. Mas eu posso jogar Gear 5 no meu PC. Ou no meu celular. Eu não vou comprar um Xbox. Ei, peraí. Se eu comprar um computador hoje, eu posso jogar tanto The Last of Us quanto Gear 5. Eu vou pra um PC. Sério. Ah, não. Eu não gosto de PCs. Mas peraí. Eu posso jogar tanto Last of Us quanto Indiana. Se eu comprar um Play 5, eu não consigo jogar The Last of Us num Xbox. Nesse momento. Então, pro cara que quer comprar uma caixa, quando a comparação está no universo das caixas. 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 Vamos chegar lá também. Verso das caixas. Exclusivos são necessários. Eu só vendo, eu só empurro a caixa pra fora se ela tiver exclusivos. Se a caixa não tem exclusivos, a caixa não vende. Ah, o Phil Spencer falou. Phil Spencer falou exatamente isso. Certo. Não estamos mais lá. Exclusivos não são mais importantes pra nós. Por quê? Nós não estamos tentando vender caixas. Estamos tentando vender serviço. Nós estamos tentando fazer dinheiro com videogame. Eu tenho certeza absoluta que pra Microsoft, que vendeu 27,7 milhões de unidades até fevereiro de 2024, certo? 27,7 milhões de Series S e Series X juntos, provavelmente ela não está fazendo dinheiro por unidade vendida. Se ela não está fazendo dinheiro por unidade vendida, ela verdadeiramente... Pra eu colocar você pra dentro do Game Pass, eu preciso que você tenha um Xbox ou um celular ou um computador. O celular e o computador, eu não perco dinheiro com você usando eles. O videogame, sim. Eu tenho que subsidiar a compra pra você. No momento que eu vou subsidiar a compra pra você, eu perco dinheiro pra te colocar no meu ecossistema, certo? E agora eu preciso que você assine o Game Pass por um bom tempo pra ficar à borda. É uma porta de entrada, mas não é mais a principal porta de entrada. Ela não está mais no mesmo ringue de competição. É a Sony. Então, se o que você quer falar é que a Sony ganhou, ela ganhou a guerra das caixas, ela ganhou a guerra dos consoles. Certo? Um terceiro ponto... É... Nomenclatura. Não parece. Eu sei que uma montanha de gente acha que essa história do Wii U não ter vendido por causa do nome não é um problema real. Mas é. E abateu o Siris também. Mas tem pesquisas e mais pesquisas de mercado na Ásia, na Europa e mesmo nos Estados Unidos. Onde pessoas, principalmente pessoas fora da nossa bolha, não fazem ideia do que é um Siris. Eles sabem o que é um Xbox. Mas se você perguntar pra eles qual é o mais poderoso Xbox no mercado agora, eles não fazem ideia. E aí quando você tem que saber que o Siris é melhor que o One e que o Siris X é mais poderoso que o Siris S para um cara que está comprando na Amazon... Para! Ele tem que abrir... Um... 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 Coisa. Ele tem que abrir um vídeo. Ele tem que assistir. Ele tem que vir aqui no Mini Castle. E assistir um vídeo do Mini. Pra saber... Ah, esse aparelho tem drive. Esse não tem. Esse é mais poderoso. Esse tem mais memória RAM. Fá, fá, fá. Não tem. Aí tem um outro ponto muito interessante do Playstation 5. O Playstation 5 chama? Playstation 5. É conciso? É claro. Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3, Playstation 4, Playstation 5. Como chama o Playstation 5 sem disco? Playstation 5. Como chama o Playstation 5 com disco? Playstation 5. Se o cara for procurar na Amazon... Certo. O Slim hoje. E ele comprar um Slim sem disco. Certo. Ele vai perceber que um Slim é mais barato que o outro. Qual a diferença entre esses dois? Ah, não tem um drive e outro não. Ah, não. Eu quero com drive. Ah, então beleza. Acabou. Bom, pagou. 100 dólares a mais. Tá lá no drive. Não, 50 dólares a mais. Tá lá no drive. Acabou. Ah... Lembra? Nós falamos do marketing horrível, de inconsistência. Pa, 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 pa. Consistente. Bonitinho. Olha a Nerfs. O nome atrapalhou pra caramba, vocês. O nome atrapalha pra caramba. Certo. Porque quando tudo que você tinha era Xbox, Xbox 360, o sufixo bastava. Ele podia chamar assim, Xbox Grande Montanha. Ele chamava... É, ele podia chamar Xbox Luz Verde. Não importa. Você tinha o Xbox primeiro. E você teve o Xbox alguma coisa. Ah, o Xbox alguma coisa veio depois do Xbox primeiro. Aí alguém no departamento de marketing dele, pelo amor de Deus, eu não entendo vocês até hoje, foi e chamou o terceiro aparelho de Xbox fucking One. Eu entendo o raciocínio do... Ah, ele vai ser seu centro de entretenimento all in one. Não. Não, 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 não. Você tá tentando vender isso pro Homer Simpson. O Homer Simpson não vai entender isso. O Homer Simpson não lê as declarações do seu CEO. O Homer Simpson não assiste a E3. O Homer Simpson não faz a menor ideia de que entre um aparelho chamado Xbox 360 e um outro chamado Xbox One. O Xbox One é mais poderoso que o 360. Praga! Meu Deus! Aí... Não, não, peraí. Vamos lá. Eu tô competindo com o Playstation 5. Eu vou chamar o meu de Siris. Por quê? Ah, porque serão diversos aparelhos dentro de uma família Xbox. Então eles são a Siris. Eles são uma série de aparelhos. De novo? Praga! Você tá imaginando que todo mundo que vai comprar seu aparelho está habituado a assistir a fucking E3. Que os caras leem o que aconteceu na Gamescom. Que os caras assistem minicast. Que os caras estão por dentro disso. Que os caras leem revistas de videogame. Não, não tem nem como ler revistas de videogame. Ler revistas de videogame, ninguém mais lê revistas de videogame. Nós lemos revistas de videogame. A gente ainda compra revistas de videogame que ainda... As poucas que ainda existem vão atrás e compram e lê. Mas... Não! As pessoas não leem. As pessoas não estão por dentro do porquê você chama seu aparelho de Siris. Não faz sentido! Certo. Não faz. Não faz. Não. Nem um pouco. E a suma desses fatores todos, leva a um quarto grande problema. Você não consegue penetrar uma enormidade de mercados de forma eficiente. Você não consegue! Você não penetra o mercado japonês. Por quê? Porque o japonês é fucking orgulhoso pra caramba. E não vai deixar você entrar e não vai comprar o teu produto. Você vai ter bastiões de superfãs dentro do Japão. Certo. O diretor de Ninja Gaiden. Superfã. Certo. Você vai ter superfãs no Japão. Que falam que o Xbox é o melhor aparelho pra se desenvolver. Mas a maior parte das pessoas do Japão não estão nem aí com você. Beleza. Onde você tinha que estar gastando a sua energia? Na China. Na Coreia. Você tinha que estar colocando a sua energia pra ir à guerra da Ucrânia na Rússia. Você tinha que estar colocando a sua energia pra caramba pra emplacar na maior parte dos países da Europa. Você tinha que estar colocando a sua energia pra emplacar no Brasil. O Siris S era uma bosta fórmula pra emplacar no Brasil. Não. Por quê? Porque você tem marketing inefetivo, problemas com o nome, certo, são horríveis e você não consegue empurrar o teu aparelho pra fora. Porque a pessoa que vem procurar o teu aparelho vem procurar o diferencial do teu aparelho. Se o diferencial do teu aparelho está disponível em outros lugares, que de novo, não é o cerne do seu marketing, não adianta. Ela não compra. Ela procura o outro aparelho. No Brasil, em muitos países da Europa, onde o nome Playstation é absurdamente poderoso, meu Deus. A inércia é muito forte. A inércia já está trabalhando contra você. Aí o cara fala assim, onde tem Final Fantasy? Só no Playstation. Putz. O que eu vou abrir mão se eu comprar um Playstation? Ou essencialmente nada. Ou muito pouco. Eu vou comprar um Playstation. A única coisa no caminho do poderoso Playstation é o Switch. Só. O Switch para as pessoas de comprarem Playstation 5. As pessoas falam assim, ah, mas eu tenho família, eu quero jogar Mario. Eu tenho família, eu quero jogar Zelda. Certo? E muitas pessoas, muita gente vem no mini e fala assim, ah, mas eu é mulo. Cara, você é um em duzentos. Em dois mil. Talvez um em vinte mil. Certo? Que tem tanto a capacidade técnica, certo? Quanto o tempo para ajustar tudo isso e fazer isso funcionar. A maior parte das pessoas não tem. Elas não tem. Ponto. Elas não tem essa capacidade técnica. E como elas não tem essa capacidade técnica, elas não conseguem fazer isso. Elas não conseguem. E aí você tem aquela situação assim, o cara pensa, ah, mas eu quero Mario. Aonde tem Mario? Só no Switch. Eu quero Zelda. Só no Switch. É a única coisa no caminho. Funciona bem, funcionando maravilhosamente bem. Mais de 140 milhões de unidades. Certo? Fantástico. Absolutamente fantástico. Incrível. Mas é a única coisa no caminho. É o único outro elemento no caminho. E por quê? Porque o marketing dele funcionou. Porque ele tem exclusivos. Porque o nome dele não atrapalhou ninguém. Certo? Então você tem uma série de fatores que empurram você pra lá. Forçam você pra lá. Ajudam você a estar lá. Então sim, para consoles exclusivos são absolutamente necessários. Sem eles eu não vou conseguir forçar você. E a inexistência deles prejudica a venda do Xbox. Então se o que você quer saber é. Quem vendeu mais? Play 4 ou Xbox One? Play 4. Quem vendeu mais a tua geração? A Sony vendeu mais do que o dobro. Então... Incrível. Fantástico. Sony ganhou. Parabéns. Parabéns. Eles têm um pequeno problema antes da gente entregar o troféu pra Sony sobre isso. A Microsoft deixou de competir nesse... Deixou de competir principalmente. Prioritariamente. Definitivamente nesse mercado. Uns anos atrás. Mais. Logo... Se Sony vendeu mais de duas vezes o que a Microsoft vendeu em termos de consoles, podemos dizer que ela ganhou então a guerra dos consoles, correto? E se ela ganhou a guerra dos consoles, está na hora dela receber o troféu. Só tem um problema nessa formação. Essa. Um não. Vários. O primeiro deles é... Microsoft vendeu 27,7. Sony vendeu 60 vírgulas... 61? 61,7. Nintendo passou de 140 milhões de unidades. Então, quem ganhou a guerra dos consoles? Ah, Marcel, mas eles não estão na mesma geração. Defina a geração. Defina a geração. Se nós pegarmos como geração a ideia de que os aparelhos têm que ser muito próximos em termos de capacidades gráficas, sonoras e de jogabilidade. Então, sim, Sony ganhou vendendo 61,7 milhões de unidades. Mas se você considerar aparelhos sendo vendidos mais ou menos na mesma janela de tempo, o Switch vendeu quase 140 milhões de unidades. Mais 140 milhões de unidades. Ah, mas ele saiu em 2017. Sim. Ele saiu em 2017 e não contava com toda a tecnologia que os seus adversários contam saindo em novembro de 2020. E toda a capacidade que eles têm de serem conectados à parede, de utilizarem quanta energia quiserem e terem chips e processadores muito mais poderosos. E mesmo assim, você pode somar a venda dos dois juntos e basicamente multiplicar elas por dois. e você vai estar aí na proximidade do que o Nintendo Switch vies. Então... Certo? Esse é o primeiro ponto que você tem que levar. Se você olhar isso pelos aparelhos que venderam na mesma janela de tempo, o Switch ganhou. Se você considerar aparelhos com capacidades próximas, o Switch perdeu. E... Sony ganha. Aí entra um segundo problema. Se você considerar que os aparelhos só estão concorrendo quando eles têm capacidades mais ou menos próximas, você tem um outro problema em mãos. Cada um deles então estariam lutando sozinhos, correndo sozinhos em suas próprias vias. Se você considerar que o tempo não é o essencial, a janela de tempo da venda, mas sim os elementos gráficos e sonoros próximos, a capacidade que eles têm de criar coisas parecidas, cada um deles está numa linha. Nintendo segue na mesma linha que ela já segue há bastante tempo. Ela vem usando... incríveis resultados, lateral thinking of withering technology, e criando seus equipamentos, portáticos e videogames, utilizando tecnologia já conhecida e dominada e barata de colocar no mercado. De fato... Isso é uma discussão que já surgiu diversas vezes, né? Nós temos boas pistas, bons parâmetros para pensar que o próximo Nintendo Switch é baseado no T239, da NVIDIA, mas com diversas modificações. A extensão dessas diversas modificações é que vão colocar quão moderno ou não o Switch 2 será. Mas se não houve enormes modificações, apenas barateamento das peças, o hardware terminou de ser desenhado em 2022. E vai chegar ao mercado em algum momento de 2025. Logo, ele já chega no mercado três anos depois de terminar de ser desenhado. Ele vai chegar... Tomando que a Nintendo tenha modificado só elementos que baratearam com o tempo, certo? Talvez aumentado a RAM, né? Ou mexido com o storage dele, né? Aumentado um pouquinho a banda, mexido em algumas coisas no desenho, porque ela não vai usar... Diferente do Switch original, onde ela comprou o hardware diretamente pronto da NVIDIA, e ela vai, dessa vez, ajustar o hardware da maneira como ela quer, tá? Se ela vai ajustar o hardware da maneira como ela quer, se ela vai entregar o hardware da maneira como ela pretende entregar, ela vai ajustar as necessidades que ela tem com o hardware, ela pode fazer uma série de modificações para melhorar em elementos que ficaram mais baratos ao longo desse período. Mas se ela não o fizer, ela chega com enorme vantagem em termos de preço para a produção. E ela é a única das três fazendo isso, produzindo um aparelho em que ela lucre por unidade desde o primeiro dia, e se concentrando em software e na importância de software de excelente qualidade em alta velocidade, chegando mês após mês, após mês, após mês, após mês para você. Porque o que vende videogame é software. O que vende videogame é jogo. Certo? Então, tá vendo? Não é uma visão muito diferente do que a Apple faz com o iPhone. Se você olhar, a câmera do iPhone não é a melhor câmera em termos de hardware, certo? A tela não é a melhor tela. O acabamento não é o melhor acabamento. Mas o software faz uso daquilo de forma tão bacana, tão total, tão integrada e tão bem feita, e a experiência de usuário naquele software é tão boa que muitos usuários migram para o sistema Apple e nunca mais voltam. Ah, mas a Samsung está te dando mais tecnologia pelo dinheiro que você paga. Potencialmente. Mas ela está usando um software que é desenvolvido para um bloco de máquinas de forma massiva. E aí ela tem que ajustar para cada celular que sai da linha de produção dela utilizando aquele mesmo Android. A Apple tem três modelos por ano. Quatro se ela tiver um modelo SE. Ela tem um ano inteiro para ajustar todo o software dela para quatro modelos de celular. O que torna a experiência de software dela gigantescamente melhor. Enquanto isso as outras duas empresas, Sony tenta vender caixas e caixas e caixas para você para ganhar os 30% de todo mundo que colocar licença dentro dela e ganhar dinheiro com isso enquanto ela tenta construir uma base instalada cada vez maior de aparelhos. Mas ela mesmo está olhando para isso e falando Hum, eu não sei se isso funciona mais com os enormes custos de desenvolvimento e a enorme demora de desenvolvimento. Então ela está se mexendo para ter um Playstation Mobile funcional e colocando jogos dela no PC. E a terceira via aqui falou assim, anos atrás, anos atrás ela falou assim, ó, isso aqui não é para mim. Eu estou levando pancada, pancada, pancada e eu não vou me recuperar. E isso aqui não rola para mim. Isso aqui a longo prazo não vai funcionar mais assim. A molecada não vai mais querer comprar um jogo, comprar um videogame, comprar um jogo, jogar. Eles vão querer jogar isso aqui no celular. Eles vão querer jogar isso em qualquer lugar que eles estiverem. Streaming, nuvem, certo? Jogar com outras pessoas. Essa é a direção que a gente está caminhando para ir. E essa é a direção que eu vou apostar. Então começou a apostar dinheiro. Sim, eu tenho um videogame para te vender se você quiser aquele ponto perfeito entre capacidade de processamento, preço, facilidade de uso. Mas se você já tiver um computador ou estiver ok com jogar na nuvem, certo? Você não precisa adquirir ele. Cada uma delas está apostando em uma direção. Se você pensar isso em capacidade de... em estratégia de venda e uso de tecnologia, cada uma delas está em uma direção. Nenhuma delas está concorrendo uma com a outra. A menos que você olhe vendas por um espaço de tempo. Se você estender esse pensamento das diferenças de estratégia, você tem mais um problema ainda. Porque a diferença de estratégia leva a uma diferença do uso do seu marketing. E aonde é mais importante para você colocar dinheiro a cada momento. Se lá atrás, anos atrás, Microsoft decidiu que ela não ia mais priorizar Xbox. Que ela ia priorizar Game Pass. Que ela vai priorizar estar em todos os lugares. Que ela vai priorizar como o Phil Spencer falou, certo? Como a Sarah Bond falou, queremos chegar em 3 bilhões de usuários. Se você quer chegar em 3 bilhões de usuários, você tem que estar em todo lugar. Se você vai estar em todo lugar, o Xbox é uma porta de entrada. Uma porta. Ele é uma maneira de você acessar. E ele tem que ser uma. Por quê? Porque você quer 3 bilhões de pessoas. Você não quer 27,7 milhões. Você não quer 50 milhões. O Sean Layden, ex-CEO barra presidente do departamento do Playstation. Ele falou uma vez, o número de usuários de console é limitado. Ele não tinha certeza se eram 250 milhões ou 450 milhões de pessoas. Mas ele falou, é limitado. O número de pessoas que falam assim, eu vou pagar 300 dólares, 400 dólares, 500 dólares para colocar um aparelho debaixo da minha TV e usá-lo para jogar videogame. Principalmente quando o cara já vai pagar, às vezes, 800, 1000 dólares num celular que fica no bolso dele o tempo todo. A tecnologia já está ali. Se ele tiver bateria e ele tiver software otimizado para ele jogar, já tem uma tela excelente no bolso dele. Ele já pagou por ela. Se ele quer haptic feedback, tudo o que ele precisa, se ele quer usar botões analógicos, tudo o que ele precisa é de um controle para ele conectar no celular dele. Já está ali. Então quando você para para pensar que cada uma delas está usando dinheiro numa mesma situação, você continua de que não existe briga. Nintendo está usando o dinheiro dela como? Eu vou produzir um aparelho que eu seja capaz de colocar os meus jogos, que eu tenha comprou uma firma já, tudo que essa firma fazia era adaptar jogos de x86, arquitetura x86, usando os processadores que estão nos outros dois aparelhos NPCs, então x86, seja Intel, seja AMD, não faz diferença, a arquitetura é a mesma. Então, de transformar esses jogos de x86 para arquitetura ARM para fazer eles funcionarem no Switch. Por que ela está fazendo isso? Por que ela colocou dinheiro nisso? Certo? Porque eu quero trazer mais jogos para funcionar no meu portátil, no meu híbrido, e porque eu vou oferecer os serviços dessa companhia para quem não quiser trazer, para quem achar que não é interessante financeiramente para eles. Que não é uma coisa nova, cara. Cara, não é uma coisa nova, pessoal. A SEGA fez isso no Master e no Mega. Ela fez isso no Master e no Mega. Um monte... Strider é um que eu sempre uso como exemplo. Você começa Strider e tem lá, né? Produzido por ou sob licença da SEGA Enterprise, e aí ele tem reprogramado, né? Capcom 1900 e tanto, reprogramado pela SEGA 1900 e tanto. Ele é reprogramado. A SEGA fez Strider. Por quê? Porque ela queria Strider. Ela queria ter um jogo Strider funcionando lindamente no Mega Drive. Então ela foi lá e reprogramou Strider. Não necessariamente uma equipe interna da SEGA, a SEGA pode ter subcontratado, mas a SEGA que pegou foi lá para Capcom e falou assim, Capcom, trai Strider para mim. Capcom falou assim, Eu? Enfrentar a ira de Hiroshi Yamauchi na Nintendo? Eu? Perder a chance de colocar jogo no NES ou no Super Nintendo que vai vir? De forma alguma. Se eu fizer um negócio desse e perder, eu perco minha grana. Não, então peraí. A gente reprograma. Você só licencia o jogo para a gente. Ela fez isso com uma montanha de jogos no Master. Ela fez isso com uma montanha de jogos no Mega. Ela reprogramou, ou achou equipes que reprogramassem para ela. Por quê? Porque não valia a pena para Konami, para Capcom, certo? Escapar do controle leonino da Nintendo no começo da geração, mas interessava para a SEGA reprogramar. O passado se repete. Pode ser que existam situações hoje em dia, onde a empresa fala assim, Não vale a pena. Programando para x86, eu atinjo PCs e eu atinjo videogames. Não vale a pena para mim reprogramar para ARM. Aí a Nintendo fala assim, Para mim vale. Posso reprogramar para ARM? Para você? Vai virar Apple e falar assim, Para mim vale. Posso reprogramar para ARM? Vai para você? Ah! Beleza, reprograma. Dispensa ali. Então onde está o dinheiro da Nintendo? Criar um aparelho que ela lucre por unidade, além de lucrar com licenciamento, manter a curva de custo de desenvolvimento sob controle, para ela conseguir produzir os jogos com lucro sempre, e manter a curva de tempo de produção sob controle, para a curva não ser muito alta entre uma geração e outra, para que ela continue conseguindo colocar jogo todo mês. Ou mês sim, mês não. O que empurra videogame para fora? Software. 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 O que vende um determinado console? Exclusivo. Ah Marcel, mas eu leio em um monte de lugares que os jogos mais vendidos no Playstation não são os exclusivos dele. Não, não são. A pessoa escolhe comprar por causa do exclusivo. Mas ela não vai jogar só exclusivos. Ela vai jogar uma montanha de outros jogos. E outra. O exclusivo que pega o João não pega a Maria, não pega a Alberta, não pega a Carla, não pega o Sandro, não pega o Henrique, não pega o Felipe, não pega o Alexandre. Por quê? Porque ela atinge uma pessoa. Returnal. Acho lindo. Adoro jogos de ficção científica. Difícil demais para mim. Não vou nele. Certo? Então Returnal pegou uma determinada quantidade de gente. Returnal vendeu o Playstation 5 para uma determinada quantidade de gente. Ratchet & Clank vendeu o Playstation 5 para o Marcel. Não sozinho. Há outros elementos ali. Ratchet & Clank vendeu o Playstation 5 para o Marcel. Um monte de pessoas falaram, não tem interesse em Ratchet & Clank. Mas todos esses têm interesse em Call of Duty. Aí eles compram Call of Duty. Muitos desses têm interesse em Fifa. Eles compram Fifa. Certo? Então o que faz você escolher um determinado aparelho? O jogo que só tem lá. O jogo que você só pode acessar lá. Certo? Beleza. Então, Nintendo. Essa é a direção que ela está indo. Sony. Qual é a direção que ela está gastando recursos dela? Ela criou um aparelho super poderoso e colocou um aparelho super poderoso no mercado. E pelo que todas as manobras de produção e tudo indicam. Vai colocar outro aparelho super mega ultra power poderoso no mercado. Certo? Muito em breve. Se não no final de 2024. No início de 2025. Vai colocar um segundo super aparelho mega poderoso no mercado. Por quê? Porque ela está tentando ser uma super provedora de videogames com produtos ultra luxuosos que você vai jogar a melhor experiência possível daquele determinado jogo dentro do seu Playstation 5 ou Playstation 5 Pro. Isso leva a problemas. Por quê? Porque como a estratégia dela anterior não deu certo, que era produzir GAS, ela ficou agora sem grandes jogos, jogos de grandes franquias no ano fiscal 2024-2025. Ela não tem. Não tem um Spider-Man vindo até março. Não tem um Wolverine vindo até março. Não tem um Ratchet & Clank vindo até março. Não tem um Gran Turismo vindo até março. Certo? Beleza. Ela vai tentar se recuperar nos outros anos. Tá tudo bem. É um problema. Pá! A maior parte das outras empresas nunca colocariam o controle do Wii U no mercado. A Sony colocou o controle do Wii U no mercado na forma do Playstation Portal. Por quê? Porque provavelmente ela tem toda a telemetria pra pensar assim. Existe um X número de usuários que jogam streamando do Playstation 5 deles pro laptop, streamando do Playstation 5 deles pro... 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 Streamavam do Playstation 4 pro Vita, streamavam do Playstation 5 pro laptop, streamavam pro celular. Né? Por quê? Porque são pessoas que às vezes tem que liberar a TV pra família usar. Os filhos vão jogar Switch num determinado momento na TV. E aí ele precisava de um Switch de Playstation 5 pra ele. Aí ele migrou pra jogar dentro da casa dele. Ele não vai jogar fora da casa dele. Ele migrou pra jogar dentro da casa dele. Ele migrou pra jogar dentro da casa dele. As outras duas empresas não fariam isso. Nunca iam. Ela tá na face. O Switch não precisa fazer porque ele já é híbrido. Eu não vou te dar um acessório pra estender o alcance do seu Playstation 5. Né? Enquanto o Microsoft continua atirando no serviço. No serviço. Vender caixa não me é interessante. Se você comprar um Xbox, obrigado. Mas se você não comprar também, não faz diferença. Não faz diferença. Porque ela vai estar em todos os lugares. Se você preferir comprar um Playstation 5 e jogar os jogos e o Microsoft chegarem lá, ela fica igualmente feliz com você. E ela nunca perde. A estratégia que ela tá se desenhando é nunca perder. Mas sabe como ela nunca perde? Lembre-se. Cada Xbox que ela coloca no mercado é normalmente subsidiado. Se você ficar muito puto com ela. Eu tô muito puto com você, Microsoft. Eu vou comprar todos os seus jogos no Playstation 5. Eles começam a fazer assim. Por quê? Por que a risada é maléfica? Porque lembre-se. 30% fica com a Sony. O restante... É bora com eles. É bora pra eles. E aí? Faz diferença nenhuma. Eles ganharam de você. Se você ficar... Se você comprar o Xbox. Ah, beleza. Eles perderam o dinheiro pra colocar você a bordo. Mas você pegou o Game Pass. Eles estão ganhando dinheiro com você. Você comprou jogos no seu Xbox. Eles estão ganhando dinheiro com você. Você comprou jogos Microsoft Gaming no Playstation 5. Eles estão ganhando dinheiro com você. Você acionou o Game Pass no seu celular ou no seu computador. Eles estão ganhando dinheiro com você. A ideia deles é que eles estarão em todos os lugares. E, portanto, ganharão dinheiro em todos os lugares. Mas, Marcel! E o Xbox? Como o Xbox fica nessa situação? O Xbox é um caminho pra entrar. Ele é um caminho pra entrar. Ele é uma das possibilidades de acesso ao serviço Microsoft. Uma. Mas o ponto que eu tô tentando enxergar com vocês aqui é o seguinte. Dependendo da maneira como você olha o desenho do mercado. Pá, 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 pá. E as prioridades de cada uma das três. A guerra de consoles muda de dimensão. Você não tem mais uma guerra onde você tem só duas opções pra jogar no mercado. Ou você tem um Master ou você tem um NES. E aí depois de um tempo você tinha três opções. Um Master, um NES ou um PC Engine. Certo? Você não tem mais um mercado onde você tem o Mega Drive e o Super Nintendo só. Você não tem um mercado onde as duas únicas opções, as três únicas opções que sobraram é o Nintendo 64, o Playstation e o Sega Saturn. Isso é uma guerra. Você só tem esses três. São suas três únicas opções válidas. Você pode ser louco. Eu gosto demais do Godoy pra ir lá e fazer uma piada com ele. Mas... Você pode ser maluco e gostar do Jaguar. Você pode ser doido e falar que o 3DO é o melhor aparelho daquela área de ação. Você pode ir lá e falar assim, não. Todo mundo entendeu errado. Certo? O melhor aparelho é o PC-FX. Os três estão errados. Os três estão. Né? Mas você entende o conceito de que eles são uma batalha entre três máquinas viáveis. Certo? Se você considerar essa mesma analogia pra frente, quando você chegou no Play 2, foi uma batalha? Foi uma guerra? Ou foi um massacre? Porque um vendeu, segundo a Sony, 160 milhões de unidades. E os outros dois venderam entre 20 e 30 milhões. Ainda foi uma batalha? Ou foi meramente um massacre? E hoje em dia, onde cada uma das empresas tem estratégias tão diferentes pra chegar no mercado, ainda é uma guerra? Essa situação tão inusitada nos leva a essencialmente três perguntas. Duas delas envolvendo a Sony e uma delas envolvendo Xbox. E eu quero começar com a pergunta se a Sony tomaria as mesmas decisões, eventualmente, que a Microsoft. Deixar o Playstation único, exclusivamente, como uma das maneiras de acessar os jogos dela, certo? E colocar esses jogos todos num gigantesco serviço e colocar esse serviço no PC e no celular. Uma das maneiras de você reduzir o risco da produção de jogos e filmes e qualquer outra coisa com investimento inicial muito alto é você horizontalizar esse investimento. É essencialmente o que o Netflix e o Game Pass fazem. Eles horizontalizam o custo de produção, certo? Eles sabem que uma parte enorme das pessoas que estão pagando não vão utilizar aquele determinado produto, mas uma outra parte vai e fica elas por elas. Todo mundo acaba, de uma forma meio fraterna, pagando pelo custo de desenvolvimento de jogos que aquelas pessoas não irão usar. É uma maneira de você reduzir risco e é uma maneira de você reduzir custo de desenvolvimento pra você. Até porque, conforme você vai, é uma coisa que a Sony mesmo já falou que ela tá fazendo, ela tá criando, trabalhando mais e mais em criar blocos de assets que ela possa usar de forma intercambiada dentro dos projetos dela, né? Ela criar blocos de assets e ferramentas que possam ser distribuídos para diversos estúdios pra tornar mais rápido o processo. Então, em vez de você ter um monte de carros velhos, né, você ter que produzir carros velhos pro seu próprio projeto, você já vai ter geometria de carro velho pronta, você simplesmente busca ela naquela determinada biblioteca, trabalha a textura na forma da arte que você precisa pra aquele determinado jogo e pronto. Você não precisa trabalhar o carro todo, certo? Se você precisa de uma animação, por exemplo, de um arremesso de uma bola de beisebol, você já tem a geometria de todo o arremesso pronto, guardado em uma gigantesca biblioteca, e a hora que você precisa puxar vai ser sempre aquele mesmo arremesso, certo? Você não vai criar novos arremessos específicos, certo? Pra nada, porque você já tem aquele determinado arremesso pronto. Microsoft, com certeza, tá fazendo o mesmo do lado dela, pra diminuir tempo de produção e diminuir custos de produção o máximo que ela puder. Então, eu não consigo ver todas as partes da estratégia da Microsoft funcionando dentro da infraestrutura da Sony, tá? Por causa da diferença do tamanho de firmas e por causa da diferença do ângulo em cada uma dessas firmas vai. A Sony é essencialmente uma produtora de hardware. Ela é essencialmente uma produtora de produtos. Ela tem uma área de software, ela tem uma área de seguros, ela tem uma área de serviços financeiros, mas ela é, na sua raiz, uma produtora de bens, certo? De hardware, aquela coisa do professor técnico de informática. Qual a diferença de hardware e software? Hardware é o que você chuta, software é o que você xinga. Ela é uma produtora de hardware. Ela é uma produtora de câmeras, ela é uma produtora de celulares, ela é uma produtora de PCBs, ela é uma produtora de coisas físicas, que faz o software necessário em volta dessas coisas físicas e usa outras áreas dentro dela como finanças, seguros, etc, como complementação para os produtos que ela também comercializa. A Microsoft é uma empresa de software, que ocasionalmente faz hardware. Então essa visão de como o produto é entregue me faz pensar muito mais qual que é a raiz dessas companhias e qual que é o produto principal delas me faz pensar muito mais. que é muito mais simples a migração do Xbox por eu sou apenas um serviço que você usa na sua TV do que do Playstation para eu sou apenas um serviço que você usa embaixo da sua TV. Por quê? Porque o Xbox, a raiz do Xbox era, abre aspas, eu não quero que Sony e outras empresas dominem a sala, quem quer dominar a sala das pessoas sou eu, fecha aspas, Bill Gates, em algum momento do final dos anos 90, começo dos anos 2000. Essa é a ideia por trás do Xbox. Você ouvir música na sua TV, você assistir filmes na sua TV, você utilizar elementos multimídia e jogos na sua TV apoiados por todo o software que a Microsoft já tinha colocado nos computadores de todo mundo no ocidente durante os anos. Então, ótimo! Essa é a continuidade, o Xbox é a continuidade dessa ideia, desse conceito. 10. A Sony chegou nesse conceito também. Isso vai ser meu centro de entretenimento na sua sala, mas isso também vai ser um videogame, isso também vai ser uma coisa para tocar música. E ela pesa a mão dela mais e menos conforme a necessidade do mercado nisso. As propagandas do PSP são o quê? Ele é o Walkman no século 21. Qual é a função do PSP? Ele é o Walkman no século 21. Ele joga videogame, ele ouve música, ele assiste vídeo, filme, ele conecta com a internet. Ele é o Walkman no século 21. Então, todo esse conceito, todo esse pensamento me faz pensar que é muito mais fácil para a Sony, para a Microsoft migrar para fora desse universo da necessidade da caixa do que é para a Sony. E a Sony faz muito mais dinheiro com a caixa. A caixa faz parte de balanços extremamente lucrativos para ela. Então, eu não consigo ver ela falar assim, não, a caixa vai se tornar apenas uma via para você acessar. Ela é uma via. Não. A Sony, para ela, é muito mais importante isso. Está muito mais no cerne, no coração do que é a firma, é a importância dessas caixas para ela, a importância desses elementos vindo para ela. Por mais que no mercado atual, muitas vezes não faça sentido. E a própria Sony tenha dado muitos passos que não fazem muito sentido nisso. Ela comprou nenhuma, mas duas das maiores empresas de streaming de jogos do mundo, Gaikai e tudo mais, e não usou. Não foi atrás da tecnologia. Certo. Usou para fazer lá o Playstation Now e mais umas coisas e é isso, ela não foi expandir. Ela podia ter expandido essa direção décadas atrás. Literalmente, ela comprou essas empresas literalmente na época do Playstation 3. Ela podia ter expandido isso décadas atrás. Mais de 10 anos atrás. Ela podia ter expandido isso. Ela não fez. Ela não correu atrás disso. Ela não foi atrás. Por quê? Porque ela é, em sua base, uma empresa de coisas que você pega na mão. E compra outras empresas para dar suporte para as coisas que você pega na mão. Na cabeça da Sony, de produtora de hardware, de produtora de câmera, de produtora de... O Playstation Portal faz sentido. Porque ela é uma produtora de hardware. Na cabeça da Microsoft, não quer dizer que ela vai dispersar. Que ela vai falar, não vou mais produzir Xbox amanhã. Mas a cabeça dela é muito mais fácil. Poxa, olha que bom. Eu perco dinheiro por Xbox vendido. Veja para os Xbox. E se eu colocar o nome Xbox num Rogue Ally da Asus. E a Asus vende isso como minha única máquina de próxima geração. Essa máquina vai custar, tipo, 350 dólares. Ela vai te entregar uma performance que não vai ser fantástica, incrível, excelente. Mas ela joga hibridamente na sua televisão ou em qualquer outro lugar que você estiver. E você tem acesso ao seu Game Pass dali. Se você quiser um hardware mais poderoso, ela faz um Steam Box pra você. Um PCzão montado pela Alienware da Dell, por exemplo. Só que em vez de Alienware na frente, ela... Microsoft Xbox. Certo? Ah, mas Marcel, você é muito mais fácil. Sai! Mas se você quer só a facilidade de usar ele em Big Screen Mode debaixo da sua TV... Quem quer mais performance ainda e não queira pegar, não queira estar travado em alguma coisa desse tipo... Vai direto pra um PC. E pra quem nem aquele mínimo de performance exigida, nem aquele mínimo ali de rodar nativamente é exigido... Ah, porque eu tenho boa internet em todo lugar que eu estiver... O cara vai jogar no celular dele. Pra Microsoft fazer esse salto, onde ela fala assim... Eu não vou usar mais nenhum hardware produzido por mim. Vou só colocar meu nome em hardware dos outros. É muito mais simples do que pra Sony. Por quê? O coração delas, de onde elas vêm, são coisas completamente diferentes. Microsoft é uma firma de software. Sony é uma firma de hardware. Uma segunda pergunta envolvendo Sony, que eu tenho visto muita gente colocar assim... Ah, a longo prazo essa estratégia da Microsoft de comprar distribuidoras, comprar produtoras... E colocar os jogos pra dentro da Microsoft Studios vai acabar tornando a Sony... Algumas pessoas serão viciadas em Microsoft, outras usaram o termo dependente da Microsoft, certo? Ela vai precisar da Microsoft para conseguir movimentar um Playstation 6 e um Playstation 7. Cara, mas de novo... O que move uma caixa, o que move um console pra fora da loja é um exclusivo. Certo? Você pode entregar no Playstation 5 Pro a melhor versão de GTA 6. A melhor. A melhor versão da atualidade, GTA 6. Certo? A melhor. Mas o que vai fazer a pessoa escolher um Playstation 5 Pro sobre outros jogos, sobre outros aparelhos, vai ser a possibilidade dela rodar além da melhor versão do GTA 6, certo? Return, ou Hatch and Clink, ou God of War, ou Wolverine, ou Spider-Man 2. É isso que vai determinar que ela vai comprar o aparelho onde tem a melhor versão. Pouquíssimo público vai falar assim, não, eu vou pegar esse aparelho... E quando você fala um pouquíssimo público, algumas centenas de milhares de pessoas, certo? Vão falar, não, eu preciso ter esse aparelho único e exclusivamente por causa do GTA. Por quê? Porque as pessoas querem jogar GTA. Existe um público de dezenas de milhões que vão jogar. Mas se jogar... É que nem quando você faz aquela comparação. A gente é bombardeado por criadores de conteúdo que recebem peças topo de linha de PC. Então quando você vai olhando o mercado, você constantemente olha pra sua máquina e você fala assim, Caraca velho, a minha máquina é muito velha. Eu não troco nenhuma peça na minha máquina. Eu, por exemplo, não troco nenhuma peça na minha máquina desde que ela chegou na minha casa em janeiro de 2020. Eu só limpo e troco pasta térmica. Eu não compro peças novas pro meu computador. Né? Então... Nossa, eu tô muito envelhecido. Aí você vai lá no Steam e olha o número de usuários por placa, e você vai ver que você não tá. Sabe? Ah, o número de pessoas tão verdadeiramente usando uma 40 ou 80 pra jogar, é tipo menos de 2% do Steam. Aí você fala, Puts, não, então meu computador não tá assim tão ruim. Não, não tá. É que a gente é bombardeado, né, por criadores de conteúdo que recebem placas pra testar. Então a gente vê como se aquela pessoa não... Olha só, isso aqui já é o normal. Não, não é o normal. O normal é você ficar alguns anos com o computador ali. Dependendo do que você joga, você pode ficar bastante tempo com o teu computador sem problema nenhum. Então... O que vende, o que empurra uma caixa pra fora, é o exclusivo da caixa. É o exclusivo da caixa que vai empurrar ela pra fora. É ele que vai... Os jogos da Microsoft vão ser... Eles se tornarão importantes quanto mais e mais deles se entremearem em lojas de outras empresas. Sem dúvida. Mais e mais deles vão se entremearem e mais e mais deles serão importantes. Mas... E aí tem um porém a se colocar. Um porém a se desenhar nessa historinha. Embora mais e mais deles vão se tornar importantes, o que vai continuar empurrando o Playstation 6 e 7 pra fora? O God of War. O Gran Turismo. O Ratchet & Clank. O Horizon. Certo? O Medieval. Né? Os jogos que só existem ali. Que você só pode ter ali. Esses jogos que você só pode ter ali é o que vão empurrar ele pra fora. muito mais do que os third parties que você estiver rodando muito bem ali. Porque lembre-se, você nunca vai no seu... Por uma questão de limitação de hardware, de preço, você nunca vai bater o PC. Porque o PC o cara tá livre pra comprar uma placa que custa lua. Você não vai vencer ele. Então, quanto mais esses jogos estiverem disponíveis em mais lugares, eles vão vender mais e ser acessados por mais pessoas. Mas essa empresa não se torna dependente disso. Por quê? Porque o que vende o aparelho dela pra fora é o exclusivo dele. O que faz a pessoa escolher aquele aparelho exclusivo dela. Em segundo lugar, que ela não vai se tornar dependente, certo? Pra sobrevivência. Porque ela vai se tornar uma das muitas empresas disponibilizando o jogo pra você. Você vai estar no mesmo ringue em que tá Electronic Arts. Você tá no mesmo ringue em que tá Konami, em que tá Capcom, em que tá Tencent, em que tá From Software. O grande diferencial da Microsoft a longo prazo vai ser... Ela tem tentáculos muito grandes, sustentados por quantidades basicamente infinitas de dinheiro. Então, quanto mais lucro ela gerar na Microsoft Studios, mais lucro, mais dinheiro vem pro Microsoft Studios se ampliar. Então, eventualmente, comprou a BK. Vamos supor que ela compre depois a Warner. Né? Então, agora, pra você ter Mortal Kombat, você tem Mortal Kombat através do Microsoft Studios. Então, eventualmente, ela se torna essencial porque aqueles jogos são importantes. Mas ela vai travar os jogos aparecendo no Playstation? Não. Por quê? Porque a base instalada é boa. A base instalada é boa. Ela vai colocar os jogos ali. Ela vai querer colocar os jogos ali. Né? O que ela provavelmente não vai dar pra Sony é assim. Ah, não. Eu vou te dar exclusividade na frente da Nintendo. Eu vou te dar exclusividade na frente do PC. Não. Vai lançar igualzinho pra todo mundo. Certo? Com pacotes iguais pra todo mundo, data qualitária pra todo mundo. Só isso. Né? Mas dependência para venda? Não vejo acontecendo. Você vai ter uma dependência do fornecimento de jogos ali. Mas que não é bem uma dependência. É uma necessidade do mercado. Né? Quanto maior ela ficar, mais jogos ela tem debaixo do telhado dela. E mais e mais, Sony tem o interesse que esses jogos cheguem ao Playstation. O interesse, no entanto, não vai ser... A não ser que ela, sei lá, ela... Incula mais cinco, seis grandes distribuidoras. Vamos pensar que numa situação absurdamente absurda, sim. Republicanos em força no governo. Republicanos em força na... Nas casas legislativas americanas. Republicanos, portanto... E Republicanos em força, que já é uma situação atual, Republicanos em força na Suprema Corte. E aí a Suprema Corte bloqueia o FTC de agir. E aí a Microsoft tem a chance de adquirir mais duas ou três gigantescas empresas mundiais. E aí sim, aí você tá numa situação onde você... Manter um videogame no mercado é totalmente dependente disso. Mas não é o que se desenha hoje. Não é o que se desenha hoje. Em 2024, agosto de 2024, enquanto a gente tá conversando... Não é o que se desenha pra hoje. Então vai ser importante a parceria entre as duas porque ela vai ter muitos jogos debaixo do telhado dela. Né? Mas não será absolutamente essencial. A ponto de tipo... Ah, a Playstation morreria sem suporte nesses jogos. Por último, mas não menos importante. Marcel, qual é o papel da Xbox num mundo então onde a Microsoft tá com o foco dela 100% no Game Pass? Né? Né? A... A... Como... Como... Como as pessoas se sentem pra comprar Xbox, certo? Quando elas podem comprar Xbox hoje? E descobrir que o jogo que forçou elas a comprar Xbox e fez elas comprarem Xbox, certo? Tá disponível no Playstation 5 daqui a seis meses, daqui a um ano. É... Vamos lá. Qual o papel do Xbox? É o mesmo papel que ele tem nos últimos anos. Ele é uma porta de entrada pro Game Pass. Se você não quer comprar um PC. Porque você, como Marcel, não gosta de jogar em PC. Se você não quer comprar um PC. E manter um PC. Né? E você não quer jogar via cloud no seu celular. O seu lugar é no Xbox. E você quer usar Game Pass. Você quer usar Game Pass. O seu lugar é no Xbox. Você vai pagar entre 300 e 500 dólares. E você vai jogar com excelente qualidade nativa. Todos os jogos disponíveis no Game Pass. E mais uma enorme quantidade deles que você terá que comprar. Mas o seu grande diferencial a bordo do Xbox é o Game Pass. Se o Game Pass não lhe atrai. Não. Eu prefiro comprar meus jogos. Se o Game Pass não lhe atrai. Certo? Não existe razão pra você estar a bordo do Xbox. Não existe. Ponto. O controle do Nintendo Switch contém mais tecnologia. O DualSense contém mais tecnologia. O Nintendo Switch é um híbrido. Você pode pegar ele. Enfiar dentro de uma bolsinha. Enfiar dentro da sua mochila. E acabou. Levar ele pra onde você quiser. E ele vai ter uma montanha de exclusivos. Nintendo só existem dentro dele. Certo? Fora o Encio com uma montanha de jogos antigos pra você jogar. O Playstation 5 vai ter uma enorme quantidade de tecnologia no controle. Certo? Vai ter alguns jogos exclusivos absolutamente fantásticos. E vai receber. Tudo bem que numa faixa de preço caro. 70 dólares. 350 reais. Certo? Alguns jogos. Eu ouço até dizer muitos jogos. Certo? Microsoft Gaming. ABK. Bethesda. Tudo mais. Rare. E tudo mais. Então você ainda terá acesso a isso. De novo. A minha visão. E eu tô falando isso há anos. E eu peço desculpas se eu já tô me repetindo há muito tempo a mesma coisa. Mas eu quero bater isso bem forte com vocês. Qual é o lugar do Xbox? Ele é o meio do caminho. Pro cara que não quer ficar no Cloud Gaming. No celular ou na TV. Mas não quer gastar o preço de um PC. Você vai pagar entre 300 e 500 dólares. E você vai jogar com excelente qualidade os jogos do Game Pass. Qual é o grande diferencial? Game Pass. De novo. Qual é o grande diferencial? Game Pass. De novo. Qual é o grande diferencial? Game Pass. Só. Esse é o grande diferencial do Xbox. Controle dele não tem o tanto tecnologia. Controle dos outros dois tem. Certo? Eu gosto. Eu uso. O Game Pass faz muita diferença pra mim. E eu continuo dizendo pras pessoas. Talvez o maior democratizador de jogar videogame na história. Certo? Tão efetivo em democratizar videogame quanto a pirataria é. É um super democratizador de acesso. Você paga um preço de entrada baixo. Você tem acesso em um monte de lugares. E é uma enorme quantidade de jogos que as pessoas normalmente não piscariam duas vezes pra mim. Então um dos maiores democratizadores. Tanto pros desenvolvedores quanto pra quem tá usando. Certo? Mas esse é o diferencial. Por que? O Xbox hoje é uma porta de entrada pro Game Pass. O Xbox hoje é uma porta de entrada pro Game Pass. Já faz alguns anos isso. O Xbox é uma porta de entrada pro Game Pass. Essa é a porta de entrada pro Game Pass. Ah Marcel, mas eu não quero pagar Game Pass. Vai pra um dos outros dois aparelhos. Financeiramente falando, você tem que pensar sim. Vai pra um dos outros dois aparelhos. É aí que você tem que tá. O Game Pass faz sentido pra você? O Xbox faz sentido pra você? O Game Pass não faz sentido pra você? Você tem que ir pra um dos outros dois aparelhos. Eu gosto de comprar jogos. Beleza. Nintendo e Sony gostam do seu dinheiro. Beleza. Microsoft gosta também. Mas ela prefere que você esteja a bordo de um serviço. Se você quiser comprar jogos nela, de vez em quando, ok. Mas pra você, pra eu falar pra você com tranquilidade, o Marcelzinho, falar pra você com tranquilidade que você tem que comprar um Xbox se você estiver a bordo de Game Pass. Se o Game Pass fizer sentido pra você. Se não fizer sentido, não adianta. Não adianta. Por quê? Por quê? Porque a Microsoft trata ele como uma porta de entrada pra você acessar os serviços dela. A gente tem que tratar ele da mesma maneira. Enquanto nós continuarmos a pensar no Xbox como um console, certo? Que tem que competir no mesmo sistema de venda de caixas que saem pela porta. E a Microsoft desistiu de pensar nisso na geração da Xbox no ano? Se nós continuarmos pensando nisso, nós vamos continuar a ter gente passando raiva todos os dias na internet com as decisões da Microsoft. No momento onde você falar, meu Xbox é uma porta de entrada para o Game Pass. E eu estou pagando 50, 60 reais por mês. Pra ter acesso aos jogos Microsoft Game no primeiro dia. Né? E pra mim vale a pena isso? Legal. No dia em que isso não fizer sentido pra você. Também. Tá na hora de você abandonar o ecossistema e ir pra um outro ecossistema que faça sentido pra você. Né? Mas lembrando que na hora que você mudar pra esse ecossistema você vai ter um choque. Porque você vai pagar entre 200 a 350 reais por jogo. Talvez mais. Né? Então é um choque. Né? Pra quem está nos três ecossistemas, esse choque é diluído. Porque a gente viu isso. Quem tá só no Xbox, na hora que vai pros outros ecossistemas a pessoa... Pum! É muito caro. E é mesmo. Então. Agora a gente escolhe. Sony mereceu o troféuzinho dela? E realmente ganhou a guerra dos consoles? Ou simplesmente Sony ganhou a guerra das caixas por um determinado período de tempo? Ou nem a guerra das caixas? Porque o Switch tem números absolutamente impressionantes. Tudo depende de como você quer olhar pra isso. E eu vou ficando por aqui. Valeu galera. Muito, muito obrigado por estarem conosco em mais um Papo Sério. E eu vejo vocês sempre. Aqui no Mini. Valeu pessoal. Tchau, tchau. 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 Obrigado.